Querida abelha confeiteira, o manuseio delicado necessário para trabalhar com flores comestíveis pode ser um desafio, já que elas são frágeis e podem se danificar facilmente. Isso não é verdade? Este momento delicado pode colocar em risco toda a sua receita. Quer saber como resolver isso? Eu sou a Débora Gaioto, trabalho com flores comestíveis há 18 anos e ajudo confeiteiras a dominarem as técnicas das flores comestíveis para dobrarem o valor das suas encomendas. Hoje vamos falar sobre a beleza das flores comestíveis na confeitaria e a importância de manuseá-las com cuidado. E primeiramente a gente vai começar falando da delicadeza das flores comestíveis. Existem flores que são mais sensíveis, existem flores que são mais resistentes. Aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho a verbena. A verbena é uma flor mais sensível, porque a gente tem que pensar, a partir do momento que a gente colheu essa flor, a gente já começa um processo de fazer com que ela resista, porque já é uma semi-morte, né? Você está tirando a flor do seu habitat natural, então a gente tem que fazer de tudo para que ela sobreviva o mais possível, porque a gente cortou ela, a tendência é ela ir se deteriorando, porque ela perdeu toda a fonte, né? Todo o lugar, a fonte onde ela ia tirar todos os nutrientes necessários, né? Para a sua sobrevivência. Então, vocês têm que pensar que a partir do momento que vocês colhem a flor, é uma sobrevivência. E tem flores que são mais delicadas sim, por exemplo, a verbena. A verbena é uma flor muito delicada que, inclusive, quem vai colher a flor tem que tomar cuidado no horário que vai ser colhida essa flor, porque senão, se você colher, por exemplo, num sol forte, ela já vai estar murcha, tamanha a delicadeza dela. Aqui eu tenho uma outra flor, que é a jasmin dos poetas, que já é uma flor mais resistente. A gente não precisa necessariamente colher ela, sei lá, numa hora mais fresca, ela até aguenta colher ela, assim, na hora de sol apino, mas também ela tem que ter sua delicadeza, até na hora de guardar, porque ela pode dobrar, que nem tá vendo aqui como ela tá dobradinha? Ela pode ir dobrando e aí vai perdendo toda a beleza da flor na hora de usar essa flor nas suas receitas. Uma flor muito resistente, não tem ela aqui comigo, mas eu vou mostrar a foto pra vocês, são as calêndulas. Já é uma flor que ela já é mais resistente, porém, ela não é de pedra. Então, assim, não é porque ela é mais resistente que a gente também não tem que ter um cuidado na hora de pegar, na hora de guardar. Até a forma que a gente guarda na caixinha influencia muito essa delicadeza, porque as pétalas, gente, elas são feitas de fibra e de água, e é um produto natural. Então, a tendência é que ela dobre mesmo e que ela comece a murchar, porque ela tá perdendo a água, ela tá ficando desidratada. Então, as flores, elas têm essa delicadeza e a gente precisa e deve se atentar pra isso. Então, como que eu faço? Toda vez que eu recebo uma florzinha, eu evito ficar pegando nas pétalas. Eu pego no cabinho, eu vou manuseando sempre pelo cabinho e eu só deixo pra mexer na pétala, que é a parte mais sensível da flor, a hora que, de fato, eu vou usar. Então, quanto menos você colocar a mão na flor, mais a gente vai preservar essa delicadeza e a beleza natural das flores, tá bom? Vocês entendendo toda a delicadeza, por que que as flores são delicadas, a gente também tem que pensar na preparação adequada. Então, é muito importante você ter o conhecimento de qual parte da flor vai ser usada e deixar pra retirar a parte que você vai ser usada exatamente na hora da preparação. Então, por exemplo, aqui a verbena. A verbena é uma flor que a gente come só as flores. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar, por exemplo, as flores só, né, delicadamente, e aí eu descarto, eu vou descartando essa parte aqui verde que eu não vou usar. Então, eu faço essa seleção. Outra coisa importante que a gente precisa se atentar é deixar as flores secas adequadamente, porque se você for usar a flor molhada ou muito úmida na sua preparação, a tendência é que ela mele, que ela perca o formato, ó, aqui a gente vê que eu já deixei ela aqui muito perto da luz, ela já perdeu até o formato dela. Ela vai, de fato, perdendo o formato dela, vai ficando rugosa, e aí não é esse o efeito que a gente, como profissional, vocês confeiteiras, como profissionais do mercado, querem ter. Então, vocês precisam também, a água em excesso é prejudicial pra beleza da flor, e a água também, em quantidades muito pequenas, também não é interessante. Então, a gente tem que encontrar aí a medida, e cada flor tem a sua característica. Mas, essas duas coisas são muito importantes na hora de você fazer a preparação do seu bolo, do seu doce, da sua mousse ou do seu cookie, pra usar as flores. Por exemplo, se eu for fazer uma cookie aqui, essa flor aqui eu já não vou conseguir usar, porque ela tá murcha. Então, eu preciso, provavelmente ela ficou um pouco molhada aqui, eu deixei muito na iluminação também, ela ficou assim. Então, eu preciso preservar, aqui eu tenho uma flor preservada ainda, que são as jasmins, eu preciso deixá-la seca adequadamente pra mim preservar, e na hora que eu for fazer a aplicação no meu cookie, eu consegui, de fato, me utilizar de toda a beleza e formato da florzinha, e dar o diferencial no meu doce, na minha sobremesa. Feito tudo isso, a gente também tem que pensar que a gente precisa se atentar às técnicas de manuseio. Como assim, Débora? Técnica de manuseio? Calma, que é menos complicado do que você pensa. Na verdade, o que que eu falo pras minhas clientes? Se você tá com a mão fria, numa temperatura ideal, ok, você manusear as flores como eu estive, sem problema nenhum. Agora, se você tá com a sua mão muito quente, ou tá usando uma luva também, que tá quente porque você tá perto do fogão, ou você tá mexendo no forno, enfim, e você tá com as mãos quentes, com alguma coisa quente na mão, não pegue na flor, porque isso vai prejudicar a sua flor. Tão importante quanto não deixar a flor perto da luz, que nem, por exemplo, aqui ó, eu tô com uma iluminação aqui, eu deixei a flor perto da iluminação, ela murchou, tá? É você também cuidar com as suas mãos. As suas mãos são um verdadeiro tesouro na hora do manuseio, e vai fazer toda a diferença no resultado final da sua preparação. Outra coisa importante, higienização das mãos. E não é só a higienização de bactérias. Se você tá mexendo com um produto muito gorduroso, sei lá, uma manteiga, um óleo, ou farinha, lave a mão. O momento de usar as flores comestíveis é o momento que as suas mãos precisam estar limpas. Sem farinha, sem açúcar, sem manteiga, sem nada oleoso. Então, você vai lá, higieniza bem as mãos, lava com detergente, seca bem, deixa tudo certinho, higienizado contra a bactéria é o primordial, e isso já pra entrar na cozinha a gente já tem que fazer. Feito isso, sua mão está seca, na temperatura correta, manda bola na hora de usar as flores. Uma coisa que ajuda muito também, quando a flor é muito delicada, e você quer preservar exatamente o formato da flor na preparação, use pinças. As pinças são super aliadas de quem trabalha com flores comestíveis na cozinha. Pega a pinçazinha lá, coloca, ainda você pode brincar de desenhar lá com a ponta da pinça e deixar perfeita a preparação do seu doce, da sua sobremesa, tá bom? Então, você tendo todas essas inspirações de como usar esses cuidados, todo o cuidado do manuseio, o cuidado da higienização, entendendo de fato por que a flor murcha, por que a flor perde o formato, agora você precisa se inspirar e entender como que a gente pode fazer toda essa aplicação nas sobremesas. Então, você tendo a pinça na mão, a flor em perfeito estado, a sua mão higienizada, tudo certinho, a gente pode brincar à vontade na hora de decorar as nossas preparações com as flores comestíveis. Eu separei aqui quatro fotos inspiradoras para vocês se inspirarem, entenderem como que a gente pode decorar uma sobremesa com flores comestíveis, tá? Essa primeira imagem tem esse bolo que a confeiteira usou só as pétalas das rosas para decorar, que eu achei que ficou um charme, uma coisa assim especialíssima. Então, você vê que além de ela dar toda a beleza, ela dá textura para a preparação. Eu amei, eu sou apaixonada por essa foto, eu já usei ela até em outros vídeos. É uma super inspiração de como decorar. Aqui na segunda foto, a gente vê que tem uma outra forma de usar as flores comestíveis, que é usando as flores na íntegra, né? Ela sem estar despetalada, como se fosse uma guirlanda. Você pode ir brincando de criar guirlandas em cima do bolo, e ao invés de você usar só as flores, você pode ainda colocar folhagens, de repente um manjericão, ou mil folhas, um alecrim em cima, para você criar mesmo essa sensação de guirlanda em cima do bolo. Outra ideia que eu amo é essa decoração com orquídeas, que também aí a gente já pensa numa festa, num casamento, numa bodas. Mas orquídeas comestíveis, eu lembro, eu já falei em outros vídeos, vocês precisam se atentar se a flor foi produzida como alimento. Então você pode fazer, como nessa foto, um verdadeiro arranjo de orquídeas, que fica lindo, e aí você escolhe, né, dependendo da decoração da noiva, da decoração da festa, que cor de orquídea você vai usar. Partindo do princípio que todas as orquídeas são comestíveis, você pode brincar à vontade. Outra forma e inspiração de decorar com flores comestíveis, é usar as flores como se fosse o recheio do bolo. Como essa sobremesa aqui que eu fiz uma vez, que eu usei amor perfeito, e o recheio do bolo, eu usei amores perfeitos. Então a pessoa, na hora de cortar o bolo, ela se surpreendia que no recheio tinha amores perfeitos. E nesse caso eu usei amores perfeitos roxos, que além de trazer um gostinho, também traz a textura e todos os antioxidantes e antocianinas das flores. Então as flores também, além de decorar da textura e cor, elas trazem muitos benefícios pra nossa saúde. E de fato fez o maior sucesso esse bolo aí, recheado com amor perfeito. E aí, feito todas essas inspirações, eu queria falar pra vocês, né, pra gente fechar esse vídeo, os erros mais comuns e que nós devemos evitar, tá? Quero enfatizar isso, na hora de usar as flores comestíveis, tá? Então, eu já falei, já dei alguns spoilers aqui no início do vídeo, mas a gente tem que tomar cuidado no manuseio de fato das flores. Então, como eu falei lá no primeiro item que as flores são sensíveis, a gente não pode pressionar muito as flores, nem ficar fazendo muito assim, porque a gente vai deteriorar a flor e vai acabar perdendo. Então, por isso, a importância da pinça e a importância de estar com a mão numa temperatura correta. Outro erro grande, que é inclusive o que eu estou comentando aqui, eu vou mostrar pra vocês, é deixar a flor perto do calor. Olha aqui, eu tenho uma caixa cheia de flor, mas a flor, ela já murchou. Por quê? Eu deixei perto de uma fonte de calor. E isso acontece muito na cozinha, quem está trabalhando com fogo, com fogão. Então, eu já falei, deixa pra pegar a flor na hora que for usar. Já tira da geladeira, pega as flores que vai usar. Isso eu já repeti muito aqui. E o restante volta pra geladeira. Aqui acabou ficando, porque eu estou fazendo o vídeo e tal, mas foi uma boa... Foi uma boa amostragem aqui pra vocês entenderem o que não se deve fazer com as flores comestíveis, tá? Então, esses são os erros mais comuns que se cometem mesmo dentro da confeitaria e que acaba prejudicando a qualidade do seu produto final, quando você usa flores comestíveis. E pra finalizar, outro erro muito comum que se faz é quando a gente vai usar flores que são corantes e aí você não entende a alquimia da cor, da flor corante com os ingredientes. Então, por exemplo, a clitória azul é uma flor que quando você vai usar, você não pode usar açúcar demerara porque o açúcar demerara interfere na coloração final da receita. Não vai ficar aquele azul que você quer. E também, em contrapartida, falando de coloração, um erro também muito comum é você usar uma massa escura com flor escura e você não vai dar destaque nenhum pra flor. Então, quando você for usar uma massa escura, procure usar flores claras. Massa clara, aí você usa flores mais coloridas ou escuras, que aí você vai dar um destaque lá pra flor, senão não faz sentido nenhum você usar a flor naquela preparação, tá bom? Então é isso, gente. Todo esse cuidado, né? O cuidado do manuseio, a temperatura da mão, a higienização da mão. Vocês entenderem por que as flores são tão sensíveis. Lembrando que quando a gente colhe a flor, a gente tá ajudando a flor a sobreviver sem o habitat natural dela. É a mesma coisa de quando a gente fica sem comer, que a gente precisa... Imagina a gente sem comer. A gente precisa sobreviver sem água e sem comida. Então, quais artifícios a gente tem que usar pra que a gente consiga? Então, de repente, sei lá, a gente evitaria ficar muito no calor pra não perder muita água. Ou a gente evitaria fazer muito exercício pra não gastar muita caloria. Então é exatamente o que a gente acaba fazendo com as flores comestíveis. Certo? Então, espero que essas dicas ajudem você a aproveitar ao máximo a beleza e o sabor das flores nas suas receitas de confeitaria. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras abelhas e se inscrever aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo com mais dicas preciosíssimas pra você dominar as técnicas das flores comestíveis. É isso, minhas abelhas! Beijos floridos! Tchau! Tchau!